Um luto na TV brasileira. Morre jornalista e apresentador de afiliada da TV Globo em São Paulo. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o jornalista Juscelito Paganelli morreu nesta terça-feira, 29, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ele era apresentador e chefe de redação da TV Tem, emissora afiliada da TV Globo. Segundo informações apuradas pelo G1, Juscelito passou mal na casa onde morava. O serviço de atendimento móvel, o SAMU, foi acionado para reanimá-lo, mas não conseguiu. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de um infarto fulminante. Nascido em Catanduva, o jornalista tinha 42 anos e era considerado um dos melhores de São Paulo. Que pena, super jovem. Bloco Social Notícias. Bloco Social Notícias. Bloco Social Notícias.